Música Nós estamos aqui no Centro Espírita Jesus de Nazaré Lembrando que as nossas palestras são gravadas todas as terças-feiras a partir das 19 horas Hoje aqui conosco, nosso companheiro palestrante da noite, Alexandre Moll Que vai desenvolver para nós o tema Pé-Espírito e Aura Boa noite, Alexandre Bom, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos É sempre um prazer estar com vocês Hoje nós nos propomos a fazer um estudo sobre o corpo espiritual e a aura A aura humana É um tema que nós chamamos de temas doutrinários Por isso que a gente está falando em estudo Não que os outros não sejam Mas quando a gente define o tema doutrinário A gente foca mais dentro da base doutrinária e filosófica da doutrina espírita Porque nós temos temas de natureza evangélica Temos de âmbito filosófico O nosso estudo hoje realmente é um tema mais técnico Bom, é importante dizer o seguinte A grande proposta da doutrina espírita Na minha observação, aí é uma opinião pessoal É uma proposta educacional É uma proposta pedagógica O que não tira dela outros caráteres também Mas o que se entende, ou pelo menos o que eu entendo É que a ideia da espiritualidade foi trazer para nós Um compêndio de ensinamentos, de conceitos Que possam permitir a nós, homens e mulheres Aprendermos sobre a vida No aspecto espiritual e no aspecto corporal A relação entre esses dois mundos Entre o mundo físico e o mundo extrafísico O nosso papel como espíritos dentro desse todo processo Então, a ideia da espiritualidade é trazer uma coletânea de informações Que não são construções espíritas A metodologia, sim, é uma construção espírita Mas os temas abordados São temas que fazem parte das leis da natureza O espiritismo não inventou, por exemplo, a reencarnação Não inventou a ideia do corpo espiritual Não inventou o conceito de Deus Não inventou o conceito de espírito Não inventou o conceito de mediunidade Isso tudo são, segundo nós entendemos, leis naturais E leis essas, inclusive, que são abordadas por outras correntes Tanto correntes filosóficas, quanto religiosas E também correntes científicas Então, os temas que a doutrina espírita nos coloca Fazem parte da dinâmica humana De todos os níveis Tanto do nível corporal como espiritual, como já diz Então, a ideia da espiritualidade Através da coordenação de Allan Kardec Quanto da codificação das obras espíritas Foi exatamente essa Trazer para nós, espíritas ou não espíritas Conhecimentos que possam, de alguma maneira Dilatar os nossos entendimentos E proporcionar, dentro da vontade E do merecimento de cada um de nós Aí sim, uma transformação moral Então, a doutrina espírita Ela não tem uma característica salvacionista E muitas vezes as pessoas se decepcionam com isso Muitas pessoas procuram as casas espíritas Às vezes, no momento de tribulação No momento de sofrimento e de dor O que é muito comum, é muito natural Até porque eu também já passei por essa situação Mas, às vezes, a gente acha que nós vamos encontrar Uma solução para todos os nossos problemas aqui dentro do espiritismo Essa não é a ideia A ideia não é essa A ideia é trazer, sim, uma metodologia Que abrange um número infinito Infinito não Um grande número de conhecimentos Para que nós, como espíritos pensantes e racionais Possamos, dentro da medida de cada um Buscar entender E aí sim, através desse entendimento Quem sabe, uma mudança diante da vida E aí sim, uma transformação moral Então, o grande objetivo é esse Trazer essas informações E a finalidade é proporcionar Àqueles que o conhecem Dentro do seu esforço A sua melhora como espíritos A sua transformação moral Eu vou dar um exemplo, sim, bem simples Vejamos Quando a gente, a maioria aqui deve ser motorista Ou sabe como funciona Quando você tem uma carta de motorista Uma carteira Se você comete muitas inflações Você perde temporariamente a sua carteira Aí você tem que passar por um curso de reciclagem Não é isso? Nesse curso de reciclagem São ensinadas coisas que, às vezes, a gente já sabia Ou nós esquecemos A legislação Às vezes, teve alguma mudança na legislação Que nós não estávamos sabendo Direção defensivas E outras coisas Pois bem Ao final daquele curso de reciclagem Se você passar nas provinhas Aí você recebe o certificado E de volta a sua carteira de motorista No entanto Se você vai se tornar um motorista melhor Vai depender única e exclusivamente de cada um Não é o certificado que vai te fazer melhor Ele vai te qualificar diante dos órgãos de fiscalização Mas, na prática, é você que vai tornar-se ou não Um motorista melhor Assim também, a grosso modo, fazendo essa comparação Eu entendo a proposta do espiritismo Aqui nós estudamos esses conceitos Que foram passados por Allan Kardec Trazidos por ele Os conceitos que foram trazidos também por Chico Xavier E uma infinidade de outros espíritos Que contribuíram nessas informações Mas, o que nós vamos fazer Com esses conceitos Depende única e exclusivamente de nós E aí eu vou, inclusive, me basear no Evangelho Quando Jesus diz Eu sou o caminho, a verdade e a vida Quem quiser se salvar Veja bem Quem quiser se salvar Pegue a sua cruz e siga-me Então Jesus não falou que ia salvar ninguém Ele disse que Eu sou o caminho, a verdade e a vida Ou seja, a minha vida é o meu ensinamento Quem quiser seguir esses ensinamentos Pegue a sua cruz Ou seja, as suas dificuldades As suas limitações As suas provas E siga-me Então ele deixou em aberto Quem não quiser seguir Tem toda a liberdade de não querer É o livre-arbítrio Nós somos espíritos adultos Temos o livre-arbítrio De querer ou não querer Então, Jesus não disse Que ia pegar ninguém no colo Que ia levar as suas dores E carregar a cruz para ninguém Ele fez essa oferta Quem quiser se salvar Pegue a sua cruz e siga-me Pois bem O Espiritismo vai também nessa linha Pelo menos na minha observação Ele oferece um monte de ensinamento Ensinamentos evangélicos Ensinamentos doutrinários Nós nos dibruçamos sobre eles Estudamos Debatemos Temos aqui cursos De debates De estudos De práticas mediúnicas Agora A mudança Ela é individual É cada um Que resolve o seu momento E o seu jeito De seguir De fazer Ou não fazer Essas mudanças É claro, gente Às vezes Alguém pode pensar Que eu estou sendo meio rude Mas Nós temos sim Toda Uma estrutura de acolhimento Vocês já perceberam isso Aqui mesmo Na palestra Nos passes No atendimento fraterno Que tem esse nome exatamente Para atender as pessoas Que querem falar Que querem colocar Os seus problemas As reuniões mediúnicas Os tratamentos espirituais Tudo isso a gente faz Com extremo zelo Com extremo carinho Mas A grande proposta É a proposta Do conhecimento Conhecereis a verdade E ela vos libertará E a verdade É no sentido Do conhecimento mesmo Aquela teoria Lá Todo mundo conhece Da metáfora Da caverna Do Platão Quando ele cita Metaforicamente Que alguns homens Nasceram Desde criança Nasceram E foram acorrentados Dentro de uma Caverna E eles só enxergavam A realidade Através das sombras Que passavam Eram refletidas Do mundo exterior Para o fundo da caverna Então a realidade Deles Era aquela realidade Até que um deles Se soltou Daquelas correntes E foi até lá fora E viu uma outra realidade Um outro mundo Ele voltou Para contar Para aqueles seus amigos Que estavam ali presos Dessa realidade Mas eles não acreditavam Então Na metáfora Do Platão Esse libertar Representa O conhecimento Aqueles que não Acreditaram Naquilo que falou Aquele homem É porque não Estavam preparados Para absorver Aquele conhecimento Aquela realidade E essa realidade É a realidade Das coisas Tanto das coisas Concretas Quanto do mundo Abstrato Do mundo espiritual Que Platão Chamava De mundo De mundo das ideias Pois bem Então Nós vamos estudar Hoje o corpo espiritual Perespiritual Para alguns de vocês Isso já é muito conhecido Mas para outros não Mas a gente tem sempre Coisas para aprender E vamos falar também De uma coisa muito importante Que se chama aura Mas para falar da aura Eu preciso primeiramente Falar do corpo espiritual E por que falar do corpo espiritual? Porque ele é de suma importância Segundo André Luiz O enigma Da Grande parte Dos nossos sofrimentos Relacionados Às doenças Está No entendimento E no conhecimento Do corpo Espiritual Por que? É fácil de entender Porque dentro Da concepção espírita Que também É a concepção De outras filosofias Como por exemplo Dos hindus Né Esse corpo Pé-espiritual Ele é a matriz Do nosso corpo físico O nosso corpo físico É uma duplicata Perfeita Do nosso Pé-espírito O nosso corpo físico É uma interface Sendo a matriz O corpo Pé-espiritual E antecedendo Ao corpo Pé-espiritual Está o que? Está Uma coisa chamada Corpo mental E Atrás De tudo isso O espírito Allan Kardec Pergunta lá No livro Dos espíritos Assim O que é o espírito Né Qual a forma Do espírito A espiritualidade Responde O espírito Não tem forma Ele é Ele é Se quiser Um clarão Uma chama Uma centelha Ele está falando aqui Do espírito Na sua natureza Na sua essência Mais Ínfima Então O espírito Diz Allan Kardec Muito provavelmente Por uma falta De terminologia Melhor Uma chama Um clarão Uma luz Talvez por isso Jesus tenha dito Né? Faça brilhar A vossa luz Faça brilhar O vosso espírito Então o espírito Na sua natureza Ele é um Um foco Quântico De energia Que nós não conseguimos Entender Ainda Porém Para que o espírito Se manifeste Ele precisa De ter Uma roupagem E essa roupagem Começa pelo corpo mental Onde canaliza-se Todo O pensamento E a mente Do espírito Reservado ali Todas as suas experiências Desde o início Lá atrás Quando esse Espírito Começou a sua Trajetória De evolução E esse corpo mental Ele mantém Energeticamente Vibracionalmente O corpo Perispiritual Que é altamente Complexo O perispírito É algo Altamente Complexo Segundo nós Entendemos Para cada célula Do corpo físico Existe uma célula Correspondente No corpo Perispiritual Para cada órgão Do corpo físico Um plexo Correspondente No corpo Perispiritual E eles trabalham Em sinergia Quase que perfeita Quase não Perfeita Ela só não é perfeita Quando nós adoecemos Então toda essa estrutura Que nós chamamos De corpo Psicosomático Os egípcios Chamavam de Ka Os gregos Chamavam de Corpo sidérico Todas as religiões Falam desse corpo Espiritual Principalmente As mais antigas Os que melhor falam São os hindus A religião deles Fala desse corpo Perispiritual Com uma clareza Absurda E ainda Fala sobre os chamados Chakras Que em sânscrito Que é a língua Dos hindus Quer dizer Hélice Vórtice Algo que gira E os hindus Eles situaram Esses vórtices De uma forma Perfeita Eles falaram Que era um set E aí nós Recorremos A André Luiz Nesse livro Aqui Evolução em dois mundos Aonde ele Falando sobre Esse corpo espiritual Falando sobre Esses chakras Ele traz A sua versão Que não é Muito diferente Dos hindus Ele chama De centro de forças E ele diz Que esses centros De forças São esses vórtices Que fazem Essa transsubstanciação Energética Entre o corpo Péria espiritual E o corpo físico Permanentemente A todo momento E quem mantém ele? A mente O corpo mental Então a mente mantém Toda a nossa saúde Péria espiritual E a saúde física Por isso Por isso Talvez o André Luiz Tenha dito Que Está no corpo Péria espiritual O enigma Para a solução De diversas doenças Que nós ainda Não conseguimos Lidar Ou resolvê-las Porque uma vez Lesado O péria espiritual Através De desajustes Mentais Vibratórios Lesa-se O corpo Péria espiritual E consequentemente O corpo físico E aí aparecem Inúmeras doenças Que não são catalogadas Pela medicina comum Ou se são Não tem ainda Como entendimento A origem Mental Ou espiritual Mas a medicina A ciência Faz a parte dela Ela não tem que buscar A causa Na onde ela não está vendo Ela busca Na onde ela vê Essas questões Ficam mesmo Para essas escolas Filosóficas Espiritualistas Que é o nosso caso Mas eu creio que No futuro A própria medicina humana Vai também desenvolver-se Nesse sentido Porque existe uma medicina Também No mundo espiritual E ela é altamente desenvolvida É altamente qualificada E tem como foco O corpo péria espiritual Por quê? Porque quando nós chegamos No mundo espiritual Nós não chegamos Nesse corpo físico Porque se ele morreu Seja por doenças Ou por um acidente Entrou em decomposição Aí como que eu me apresento No mundo espiritual? Eu me apresento Na minha faceta Na minha morfologia Pé-espiritual Talvez seja por isso Que Allan Kardec Lá na Gênesis Ele define o pé-espírito Como sendo Aquilo que faz Do espírito Um ser abstrato Um ser concreto Olha que interessante É uma afirmativa Muito objetiva Se o espírito É um ser abstrato Para nós Que não conseguimos Defini-lo O pé-espírito É aquilo que faz Do espírito Um ser abstrato Um ser concreto Ou seja Ele dá Ele dá Uma cara Uma morfologia Ele dá Um corpo Para o espírito Imagina a gente Chegar no mundo espiritual Todo mundo luz Luz vermelha Luz amarela Luz piscando para cá Piscando para lá Como é que nós vamos Nos identificar? Talvez Numa Numa outra faixa De espiritualidade Isso seja diferente Mas na faixa Que nós estamos Não A gente precisa Se identificar Então o pé-espírito Ele é muito rico Porque é nele Que está Todas essas informações Todas esses Complexos Mecanismos Que fazem com que Por exemplo Nós mantemos A nossa Saúde A nossa atenção A nossa fala A nossa percepção Os nossos sentimentos E aquilo que Depois da morte Faz de mim O meu espírito Um ser abstrato Um ser concreto Então ele tem Uma morfologia E segundo dizem Os espíritos A aparência Do pé-espírito nosso É praticamente A mesma aparência Que nós estamos aqui Né? É lógico Que nós temos Componentes hereditários Que definem Cor de pele Estatura Uma série de coisas Né? Mas a morfologia As aparências Elas são Resultado Também Desse corpo Pé-espiritual Então essa aparência É a mesma Que nós voltamos Para o mundo espiritual E lá nos identificamos Através do corpo espiritual E tem muitas doenças E tem muitas doenças Que nós levamos Daqui para lá É muito comum Criaturas desencarnarem Por exemplo E com certas doenças E terem que passar Por tratamentos Em níveis Em hospitais Espirituais Para se recomporem No mundo espiritual É muito comum É muito comum Segundo relatos De espíritos Que desencarnaram Por exemplo Em acidente Com corpos Mutilados Quebrados Chegarem ao mundo espiritual Com mutilações Até mesmo Soltando órgãos Ele se recompõe Mas No primeiro momento Ele leva para lá Também Por que? Todas essas dificuldades Por que? Porque está sedimentado No seu campo mental O corpo mental Mantém toda essa estrutura E quando nós desencarnamos Nós continuamos Com as mesmas Frequências mentais Bom Para não dizer Que eu estou falando mentira Eu vou recorrer Então ao livro Porque aí dá Uma base Mais Forte para o nosso Entendimento O corpo espiritual Capítulo 2 Ele é retrato Do corpo mental Que eu falei para vocês Para definirmos De alguma sorte O corpo espiritual É preciso Considerar Antes de tudo Que ele não é Reflexo Do corpo físico Porque na realidade É o corpo físico Que o reflete Então como eu disse Para vocês O corpo físico É que reflete O perispírito E não o contrário Então o nosso corpo É uma duplicata Perfeita Do nosso corpo Perispiritual Então morrendo O corpo físico Naturalmente A minha morfologia Permanece a mesma Porque na realidade É o corpo físico Que o reflete Tanto que ele próprio O corpo espiritual Retrata em si O corpo mental Que ele preside Preside a formação Então o corpo mental Está antes Ele preside A formação Do corpo Perispiritual Aqui embaixo Tem uma nota Ele diz assim O corpo mental Assinalado experimentalmente Por diversos Estudiosos Espiritualistas É o envoltório Sutil da mente Que por agora Não podemos definir Com mais amplitude De conceituação Além daquela Que tem sido apresentada Aos encarnados Isto por falta De terminologia Adequada Ao dicionário humano Então eles nos dizem Que eles não conseguem Nos explicar Sobre esse corpo mental Porque não tem Uma terminologia Apropriada ainda Para a gente entender isso Então é Espírito Uma luz Uma chama Um clarão Um foco energético O corpo mental E o corpo mental Reflete o corpo Perispiritual E mantém Esse corpo Perispiritual Então quando nós Pensamos Quando nós falamos Quando nós ouvimos Neste momento aqui agora Nós estamos movimentando Todo esse sistema Espírito Corpo mental Vibrando Corpo perispiritual Cérebro Tudo movimentando Ouvidos Para a gente poder entender Bom Voltando ao corpo A questão dos chakras Eu falei para vocês E esqueci de detalhar Os hindus dizem Que são sete principais O André Luiz Também diz que são Ele chama de corpo De centro de forças Ou chakra Podemos dizer chakra mesmo Coronário Que é o mais importante Está fazendo essa troca aqui Com o mundo espiritual Permanentemente Estejamos dormindo Estejamos dormindo Em vigília O frontal Que está aqui nessa região Representa aquele terceiro olho Dos hindus O laríngeo O cardíaco O gástrico O esplênico E o genésico Então são sete centros de forças Que trabalham no corpo Perispiritual Permanentemente Fazendo essa transsubstanciação energética Entre o perispírito E o corpo físico E cada plexo Tem um órgão Principal correspondente O cardíaco Por exemplo Está aqui na região do coração Por isso que a gente fala De sentimentos Está muito relacionado Ao coração Porque ele realmente Faz todo sentido O frontal Está nessa região aqui Da visão Do pensamento O laríngeo Na fala Na garganta E o coronário Como eu falei com vocês A questão principal O genésico Está na genitália Naturalmente O gástrico No sistema gástrico No sistema digestivo E o plênico Está na região do baço Naquela região ali Bom Então Eles fazem essa Sinergia perfeita Quando a gente Toma o passe Qual que é a ideia A ideia é que Por questões Cotidianas De tribulações naturais Da nossa convivência Humana Seja no dia a dia Se a gente entra Em desarmonia Esses centros De forças Também costumam Entrar em desarmonia A ideia do passe É Através Do passe A gente recebe Determinadas Cotas energéticas Que eu não sei Definir para vocês Como que é E essa Transubstanciação Essa injeção De energia Digamos assim Ela vem tentar Restabelecer O funcionamento Desses plexos Por isso Que muitas das vezes Quando a gente Toma o passe A gente consegue Realinhar E reajustar Esse movimento Que é feito Peles cisvortes Que nós chamamos De chakras Mas naturalmente Isso é muito mais complexo Do que isso Mas a grosso modo Seria isso Bom Como surgiu O corpo espiritual Ah e outra coisa Alguém pode dizer assim Alexandre Mas Onde se fala Desse corpo espiritual Além do espiritismo Eu já falei para vocês Que os egípcios Já falavam dele Os gregos Já falavam dele E aí a gente vai Para dentro Da religião cristã Que é a matriz Nossa Do ponto de vista Religioso Inclusive do espiritismo Tem uma fala De Paulo de Tarso Na primeira epístola Os corintios Capítulo 15 Versículo 44 Paulo diz assim Semeia-se corpo animal Ressuscita-se corpo espiritual Se tendes corpo animal Para a manifestação Da vossa carne Tendes também O corpo espiritual Para a manifestação Do vosso espírito E quem duvidar Vai lá no Na primeira carta Os corintios Capítulo 15 Versículo 44 Está escrito textualmente assim Por mais criativo Que nós sejamos Nós não conseguimos Dar outra definição Nesta que já está Dada para o Paulo Ele é muito claro E ele é muito objetivo Semeia-se corpo animal Ressuscita-se corpo espiritual Se tendes o corpo carnal Para a manifestação Da vossa carne E tem o corpo espiritual Para a manifestação Do vosso espírito Então a religião cristã A religião Do qual a nossa corrente espírita Faz parte Aqui, olha Até aqui No próprio prefácio Do livro Que foi prefaciado Pelo Emmanuel Ele diz assim O apóstolo Paulo No versículo 44 Do capítulo 15 De sua primeira carta Aos corintios Aseverou Convincentemente Semeia-se corpo animal Ressuscitará Ressuscitará corpo espiritual Se há corpo animal Há também o corpo espiritual Então Isso Na visão Na visão Cristã Aí Allan Kardec Trabalha muito sobre isso Allan Kardec Ele Destrincha Essa questão Do corpo Perespiritual Aliás A palavra Perespírito Foi criada por ele Peri Quer dizer Em volta Periferia Do espírito Aquilo que está Em volta Do espírito E aí Ele vem explicar Muitas coisas E tal Mas coube Ao André Luiz Mais ou menos 60, 70, 80 anos Depois da obra De Allan Kardec Através da obra Do Chico Xavier Trazer mais detalhes Sobre esse corpo espiritual Dado a sua grande importância Aí alguém pode perguntar Alexandre Mas esse corpo espiritual Surge do nada Assim Não, claro que não Nada surge do nada E nada surge De um passe de mágica Aquela ideia Que Deus criou o mundo Em seis dias Criou a luz Criou os continentes Criou os animais Criou, fez a luz Isso é metafórico São grandes períodos De evolução Então o corpo Perespiritual Ele é resultante De um grande E longo Processo De evolução Assim como o espírito Nós não entramos Num reino Ominal Dos homens E de uma hora Para outra Magicamente Foi construído Um corpo Perespiritual Para dar manifestação Ao nosso espírito Não Isso vem sendo Trabalhado Naquele longo processo De evolução Do princípio Do princípio inteligente Que eu já trabalhei Com vocês aqui Em outras oportunidades E que outros Também já trabalharam E que vocês também Já conhecem Quando o princípio inteligente Que é o início Rudimentar do espírito Começa a sua grande Trajetória de evolução Passando pelos reinos Inferiores da criação Naqueles processos Multisseculares De evolução Transitando pelo mineral Pelo vegetal Pelo animal Até entrar No reino Ominal E esse princípio inteligente Ele vai sendo Pouco a pouco Construído E pouco a pouco Sendo potencializado No reino animal Ele tem um grande Desenvolvimento Ele tem um upgrade Ele se potencializa Ele se individualiza No reino animal Que há a individualidade Do espírito Propriamente dita E aí A gente pergunta Ah, mas então Os animais têm O corpo perispiritual? Tem É uma forma mais rudimentar Mas tem Por isso que a gente diz Que os animais têm alma E tem mesmo Mas é uma alma rudimentar O perispírito A gente nem fala Perispírito Pode dar-se outro nome Mas por falta de terminologia Vamos falar Perispírito mesmo Os animais têm também O perispírito Mas é um perispírito Ainda rudimentar Transitando para o reino Ominal Onde o espírito Aí ele adentra Nessa nova Seara de evolução A grande Seara de aprendizado Que é A sua Trajetória De evolução Aí o corpo Perispiritual Sim Ele se potencializa E se desenvolve Definindo Todas as potências Que eu falei para vocês Todos esses plexos Todos esses centros De forças E todo esse número Maravilhoso E infinito de coisas Vou falar mais um pouquinho Sobre ele aqui Na obra do Do André Luiz Para a gente Para a gente aprender Um pouco mais Do ponto de vista Da constituição E função Que se caracteriza Na esfera imediata Ao trabalho do homem Após a morte É o corpo espiritual O veículo físico Por excelência É o que eu falei para vocês É ele que vai dar Uma forma Para o espírito Em sua estrutura Eletromagnética Algo modificado No que tange Aos fenômenos Genésicos E nutritivos De acordo Porém Com as aquisições Da mente Que o maneja Aquisições Da mente Que o maneja Isso está De acordo Com o nível De espiritualidade De cada um De nós E do nível De conhecimento De cada um De nós Por isso Que a doutrina espírita Se propõe a isso A estudar Os fenômenos Sejam espirituais Sejam físicos Entender A realidade Da vida Porque isso Gabarita Nos gabarita Como espíritos No desenvolvimento Não só Cognitivo Intelectual Mas principalmente Moral Então No mundo espiritual Esse corpo espiritual Que é feito Uma estrutura Psicoeletromagnética Algo modificado No que tange Aos fenômenos Genésicos E nutritivos Quer dizer o que? Olha que interessante Mais a frente André Luiz Falando sobre Particularmente Todos esses centros De forças Ele vem estudar Um a um Nós não vamos ter Tempo para isso Hoje Ele diz que No mundo espiritual Esses dois centros De forças Esses dois chakras O genésico Que trata naturalmente Da genitália Da questão sexual Da reprodução E o gástrico Eles ficam Praticamente inertes Eles ficam como Em stand-by Dormindo Por quê? Porque a alimentação No mundo espiritual É diferente da nossa Não é essa alimentação Plástica que nós temos aqui E o genésico também Porque não tem Pelo menos nos níveis Espirituais mais equilibrados Não se tem A prática Da relação sexual Porque O objetivo primário Da relação sexual Além do prazer É a fecundação E a reprodução Então Esses dois centros De forças Eles dormem E são reativados Quando a criatura Reencarna Porque aí eles vão Precisar dele Eles vão precisar Se alimentar Eles vão precisar Se reproduzir Então eles são Reativados Novamente É o que ele diz aqui Pelo menos É o que eu entendi Todas as alterações Que apresenta Depois do estágio Berço-túmulo Verificam-se Na base Da conduta Espiritual Da criatura Aqui entra Nossa responsabilidade A conduta Espiritual Da criatura É o que eu falei Com vocês Aí Cai no colo De cada um de nós O que nós vamos fazer E fazemos Com as nossas vidas Aqui Na terra É o que vai definir A nossa situação No mundo espiritual E mais E vai definir Também A nossa volta Ao mundo físico Na reencarnação Então uma vez Lesado Determinados Centros de forças Por circunstâncias De desequilíbrios Nós trazemos E levamos isso Para o mundo espiritual E trazemos Numa outra Reencarnação Exemplo Uma pessoa Que Tem o hábito De Matar De ferir Com as mãos Ela pode Lesar As mãos Ela pode Lesar O corpo Perespiritual Ela vai Para o plano espiritual Com essas Lembranças E reencarna Muitas vezes Com consequências É a chamada Lei de causa e efeito E no evangelho Jesus diz assim Quando Pedro Ele foi defender Jesus lá no monte Das oliveiras Ele tirou a espada Diz o evangelho Cortou a orelha De Pedro Aí diz o evangelho Que Jesus colocou A orelha no lugar E sei lá como Talvez Magneticamente Reconstituiu O soldado romano E ele virou para Pedro E falou assim Pedro Embainha tua espada Pois quem com a espada Fere Com a espada Há de ser ferido É uma síntese Da lei de causa e efeito E isso tanto no âmbito moral Quanto também no âmbito físico Quem com a espada Fere Com a espada Há de ser ferido Bom Não vou entrar nessa seara Então Continuando aqui Conduta espiritual Da criatura Que se despede Do arcabouço terrestre Para continuar A jornada evolutiva Nos domínios da experiência Claro está Portanto Que ele é santuário vivo Em que a consciência imortal Prossegue manifestação Incessante Além do sepulcro Formação sutil Urdida em recursos dinâmicos Extremamente porosa E plástica Em cuja tessitura As células Em outra faixa vibratória A face do sistema De hipermuta Visceralmente renovado Se distribui Mais ou menos A feição de partículas coloides Com a respectiva Carga elétrica Comportando-se No espaço Segundo a sua condição específica E apresentando Os estados morfológicos Conforme o campo mental Que se ajusta Quando ele diz assim Comportando-se no espaço Conforme a condição específica É porque No mundo espiritual Que tem Várias faixas Várias dimensões Digamos assim Cada um se ajusta Nela De acordo com a vibração Do seu corpo Perespiritual Com o peso específico dele Com a frequência dele Vou entender isso O corpo espiritual Segundo ele diz aqui É feito de uma estrutura Psicoeletromagnética Vamos até falar sobre ela Vibrando Vibrando com o corpo mental Então esse corpo Perespiritual Ele tem um peso Um peso específico Que não é o peso Aqui da nossa matéria E quando a criatura Desencarna Ela é Conectada Das dimensões espirituais Que são compatíveis Com a frequência espiritual Desse corpo Entenderam? André Luiz Diz mais Ele diz assim Ao influxo do pensamento Contínuo Estabelece em torno de nós Um campo Psicoeletromagnético Que é isso que o Henrique está falando Em qual o nosso pensamento Vibra em regime fechado Determinando assim Ao longo de uma encarnação O peso específico Do nosso perespírito E o habitat Que ele compete Depois da morte Então esse corpo Perespiritual Ele tem um peso Frequencial Em outra frequência Que não nessa E ele se ajusta Aos mundos espirituais De acordo com A frequência E quem mantém ele É a conduta mental E moral do indivíduo Então não tem Como escapar disso A gente não tem Como enganar A espiritualidade Quando a gente desencarnar Tentar chantagear São Pedro Não Eu fui bonzinho Lá na terra Eu sofri muito Eu torci para o cruzeiro Não tem jeito Mas chegar do outro lado Tem o peso específico Do nosso perespírito Então você tem que entrar lá De acordo com o seu merecimento E as regiões purgatoriais É assim também É a densidade do corpo Perespiritual Que define o estágio Desses espíritos Nessas regiões Umbralinas Porque são compatíveis Com ele É o que o André Luiz Está falando Ou pelo menos O que eu entendi Bom, daqui para frente Ele vem falar outras coisas Agora vamos pular um pouquinho Agora acho que dá para a gente Falar sobre a aura Por quê? Porque essa aura Esse campo energético Ele se dá A partir do corpo Perespiritual Quando a gente está encarnado Nós temos essa tríade Espírito, perespírito E corpo físico E em volta disso tudo Existe um corpo energético Existe um corpo vital Existe uma aura Que nós chamamos de aura humana As escolas espiritualistas Também falam sobre ela Principalmente a escola hindu E o espiritismo E André Luiz Vem dar para ela Uma conotação Ou entendimento Um pouco mais Digamos científico Dentro da limitação Que lhe compete Porque você falar em ciência Com coisas abstratas Com coisas que são metafísicas É complicado Mas ele Estando no mundo espiritual Trazendo os seus relatos Através do Chico Xavier Consegue passar para nós Algumas coisas muito importantes E essa aura, gente Ela é muito importante Por quê? Essa aura é um campo energético Que está vibrando em torno de nós É como se nós fôssemos uma usina A senhora é uma usina Eu sou uma usina É uma usina de forças permanentes Vibrando Vibrando em uma frequência E cada mente Vibra em uma frequência diferente E essa frequência Ela reflete Essa Essa dinâmica Do corpo perespiritual Inclusive através de cor Ela tem uma cor, inclusive Então os espíritos nos identificam Através dessa aura Ela sabe quando você está bem Quando você não está bem Quando você está mal Por quê? O meu pensamento vibra Vibrando Ele vai fazer em torno de nós Esse campo O André Luiz chama de uma carapaça fluídica Energética Vibrando Ela tem uma coloração E esse campo é tão importante Por quê? É com ele que eu comunico energeticamente com as pessoas Agora, por exemplo Nós estamos fazendo uma troca energética aqui O meu corpo Essa minha tessitura Está vibrando E a de vocês também A gente está fazendo trocas E a gente faz isso permanentemente E o que mantém esse campo É a nossa mente A nossa frequência Ou seja Pensamentos maus Pensamentos autodestrutivos Pensamentos ruins Eles fazem uma vibração pesada Com que o corpo O corpo A aura Ela vibre De uma forma pesada De uma forma densa E a coloração vai Desde do ultravioleta Até o Sempre esqueço Mas vamos lá Bem do avermelhado Até o azulado Violeta A aura humana Considerando-se toda célula Em ação por unidade viva Qual motor microscópio Em conexão com a usina mental Todas as nossas células Estão permanentemente Em contato com a nossa usina mental É claramente compreensível Que todas as agregações celulares Emitam radiações E que essas radiações Se articulem Através de sinergias funcionais A se constituírem de recursos Que podemos nomear Por tecidos de força Em torno dos corpos Que a exteriorizam Todos os seres vivos Todos Inclusive as plantas Inclusive os animais Por isso Por isso Dos mais rudimentares Aos mais complexos Se revestem De um ralo energético Que lhes corresponde À natureza Então cada vibração Cada aura Corresponde à natureza De cada um de nós E ela varia De acordo com o meu pensamento Com a minha condição mental No homem contudo Corresponde à natureza Perdão No homem contudo Semelhante projeção Surge profundamente Enriquecida E modificada Pelos fatores Do pensamento Contínuo Que se ajustam Às emanações Do campo celular Que lhe modelam Em derredor da personalidade O conhecido corpo vital Duplicata Mais ou menos Radiante da criatura Nas reentrâncias E ligações sutis Dessa túnica Psico-eletromagnética De que o homem Sem traja Circula o pensamento Colorindo-a Com as vibrações Imagens Que se constituem Aí Exibindo Em primeira mão As solicitações E os quadros Que improvisamos Antes de irradiá-los No rumo Dos objetos E das pessoas Aí temos Nessa conjunção De forças Fisio-psico-químicas E mentais A aura humana Peculiar A cada indivíduo Interpretando Ao mesmo tempo Em que parece Emergir dele Fotosfera psíquica Entretecida Em elementos Dinâmicos Atende A cromática Variada Segundo A onda Mental Que emitimos Retratando-nos Todos os pensamentos Em cores Os nossos pensamentos São retratados Em cores Nessa nossa aura E imagens Que nos respondem Os objetos Perdão Os objetivos E escolhas Enobrecedoras Ou deprimentes Enfim Então meus amigos Para fechar Corpo perispiritual Corpo físico E em volta de nós Essa aura Essa carapaça fluídica Psicoeletromagnética Que vibra Em frequências De ondas Definindo assim A coloração De cada um E sendo alternada E alterada De acordo Com os meus pensamentos E o meu estado mental Então quando nós estamos Relacionando com as pessoas Interagindo com as pessoas A gente está fazendo Troca de energias Permanentemente Por isso daí A grande responsabilidade Que a gente tem Nas nossas relações Por isso que a prece É tão salutar E tão benéfica Ao espírito Porque quando você está orando Você eleva O seu padrão vibratório Através do pensamento E faz vibrar De uma forma Bem mais sutil Essa nossa aura E é por isso Que a gente Quando ora Para o outro A gente dá E recebe Ondas mentais Positivas E curativas É por isso Inclusive Que o passe Muitas vezes Nos atende Nas nossas necessidades Porque eles agem Nesse campo Que eu falei Para vocês Dos plexos Mas também Na nossa aura Então a nossa aura Ela reflete Aquilo que somos Aquilo que pensamos Nós não conseguimos Enganar os espíritos Nós nos enganamos Aqui Uns aos outros Às vezes Mas no mundo espiritual Não existe enganação Os espíritos Nos veem Através da aura E os processos Obsessivos Acontecem muitas vezes Através disso também Quando a gente está Com a vibração baixa Com a frequência negativa Com a aura Avermelhada Pesada Densa Nós somos um pasto Para os processos Obsessivos Quando nós oramos Quando procuramos Fazer o bem A caridade Leitura Salutar Tantas coisas boas Diálogos Agradáveis Naturalmente A gente está Numa frequência Melhor Vibrando essa aura E ao longo da encarnação É esse complexo todo Que trabalha Na sutilização Do meu pé espírito Ou na densificação Do meu pé espírito E aí depois do desencarne Eu vou me ajustar Aos mundos espirituais De acordo Com o merecimento De cada um de nós Beleza? Muito obrigado Pelo carinho E pela atenção Boa noite a todos Deus Legenda Adriana Zanotto